Na cidade de Caratinga, um pedreiro morreu ao cair da cobertura de um prédio em construção que fica na parte alta do bairro Santa Zita. A vítima é o seu Sebastião Gonçalves de Melo. Ele tinha 57 anos. O acidente aconteceu na rua Reverendo Boanerges de Almeida Leitão. O corpo de bombeiros foi acionado, mas já encontrou o profissional sem vida. Além dos militares, a perícia da Polícia Civil também foi ao local para investigar as circunstâncias do acidente e determinar as causas da queda.